No episódio anterior de Homem-Aranha O cara atira em nós, nós desvia Daí o nego bate em nós com barra de ferro Nós dá carrinho Aí avança o choque, a gente conta uma piada Porque nós é BR Depois bate nele E por último Tamo aqui vendo o que a Mary Jane tá falando Que bizarro Tá bom, eu vou ver o que o Shocker diz Quando eu chegar ao banco Vou continuar a missão, galera Agora eu vou fazer a missão principal, mano Cansei de fazer missão secundária Tamo simbora Baby, cair e levanta Baby, cair e levanta Cair e levanta Ah, o nosso velho ouvinte agente Andrews está de volta Como sempre, quero agradecer pelo serviço prestado à nossa cidade O que conta? Senhor James, você sabe que sou seu fã Mas eu vi o Spider-Man em ação Trabalhamos juntos para impedir os capangas do Wilson Fisk de recuperar os HDs E ele é um cara honesto Espera, amigo, não questiono o que disse Acredito em você Mas já considerou que era do interesse do Spider-Man te ajudar? Como? É óbvio que ele tinha uma rivalidade com o Whis Que queria tirar ele de cena E se não faz dele a Máter Teresa Ele só guardava Eu entendo Mas por que a gente não pode dar um voto de confiança? Por que ele se esconde atrás daquela parte? Nossa, galera Eu nem falei pra vocês Eu já tava fazendo umas missões secundárias aqui Aquela de tirar foto de monumentos Eu achei o prédio do Avengers Da hora, mano Tinha um putazão assim no prédio, mano Pronto, pode falar O Rino tá atacando a delegacia de Upper West O Electro tá na Upper East Precisamos que você vire o jogo Qualquer um serve Os dois lugares estão na pior Peter, você tá disponível Precisamos de ajuda na filial do Festa perto do centro O centro de veteranos no Harlem? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos Os funcionários estão protegidos Mas precisam de ajuda O Maios e eu estamos indo lá evacuar a equipe Não faça nada antes que eu chegar, men Encontro vocês no Harlem Também parece exausta Espero que o homem esteja doente Pode armar aí Eu vou ajudar a Yuri e depois ir pro Rota No meio da treta aqui Tu quer que eu ajude você no bagulho de comida aí, meu parceiro? Pior Yuri Tô chegando da hora mesmo Tô chegando da hora mesmo Ótimo O Electro e os demônios estão prendendo, meu pessoal A situação é... É complicada Você vai entender quando chegar lá Yuri Watanata Marinha do suspense O que? O que? O que? O que? O que? Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, pedindo a polícia lá dentro. Yuri. Complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores para soltar todo mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Para isso, eu estou aqui. Pronto para suplicando os seus desejos com eletricidade e demônios. Nosso importante é apelido. Ah não, gordo, 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 gordo. Ah, gordo não, velho. Tchau! Aeeeeee não 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 não! Aeeeeee não 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 não! Ainda foram e faltam um deles. Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de super vilão do Electrum enquanto ele tava na balsa. Prender a polícia com uma rede de transformadores de energia? Quem faz isso? Caraca, viado Peraí, peraí Puta merda Não, 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 não Morri Ah, é muita coisa, velho É nego me atirando pra ter lado É tiro de bazuca, é tiro de sniper É nego me batendo É nego jogando Yuri, complicado é o apelido Eu vou ter que desativar os transformadores Pra soltar todo o mundo Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios É isso que eu tô aqui Então, pra sofrer todos os seus desejos com eletricidade e demônios Ai, mano, acabei de começar nessa merda Nem já deu uma bomba de matar um burro voado na minha cara Eu desviei Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? 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 Ah não, esse cara não! Não, esse cara não, esse cara não! Bem-vindo ao pé! Pera aí, pera aí! Mas só por isso que você tá tirando em queima, só por eu saber mesmo. Não vou permitir isso, deixa comigo. Um teto limpo. Sobe, desgraça! Quem que é esse cara? Ah, nem a pau, mano. Caraca, é sério mesmo que esses caras vão ficar me acertando? Minutos do Alicia, pacificados. A CPCar. Tem mais alguém que tem uma vibe de 1974? Só eu? Ah vai, ninguém? Caraca, velho. É sério mesmo que os caras estão... Fica tranquilo, é assim que eu vou, agora a gente vai cuidar. Tipo, pra ser fácil eu nem quero. E aí, um 2B, que chave. Ah! Ah! Um dia... Um dia, um dia... Um dia, dois dois dois... Um dia. Não, 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 cara, 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 não, não, porra, era o último, o que esses animais tão fazendo aqui, cara, eu tô do mesmo lado que vocês, porra, é sério mesmo? Ah, nem fudendo, velho. Não vou permitir isso, deixa comigo. Um teto limpo. Tem jeito mais fácil de pedir um autógrafo. Jetpacks? Quem achou que era uma boa ideia das jetpacks pra esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado, pelo menos os caras que me atacaram depois que eu pegar o tetento. Pacífica. Tem mais alguém sentindo uma vibe de 1984? Só eu? Ah, vai, ninguém? Freedom? Você tem mais easily de션ada. Ah vê! Ah, vai, ninguém? Ah! 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 Cara, não dá, não dá, velho. O nego me atirando, velho. Cara, o outro cara ainda joga essa merda aqui, que eu nem sei que bosta é essa. Tô dando tudo meu especial pra bater no cima. Me livrei dos soldados aéreos da Sable. Hora de dar um jeito nos fugitivos da Riker. Cadê? Tem mais um aqui. Cadê o outro? Meu Deus, cara! Não, não é. Aprende a não irritar mercenários internacionais. Acho que sim. Bom, eu preciso ir rapidinho. Me liga se alguma coisa dá errado. Pode deixar. E obrigada. Você deu uma boa força. Tá. Eu tenho que correr pra filial do Festa no Harlem e ajudar a May. Tchau. Tchau. Tchau.